Com a palavra, vereador doutor Maurício. Boa tarde, senhor presidente, todos os demais colegas vereadores, a imprensa, a rádio difusora, mais uma vez o Fábio Alexandre. Boa tarde, aqueles que estão nos acompanhando pela rede social. E eu os cumprimento na pessoa do senhor Gilberto Radaelli. Boa tarde aos funcionários dessa casa. E aos presentes eu cumprimento na pessoa da professora, professora Amélia, em nome dela, todas as demais que se encontram presentes. Aproveitando, senhor presidente, que no dia dos professores, um dia muito especial, muito importante, a razão de eu hoje ser advogado, eu devo muito aos professores. porque atrás do advogado, atrás do médico, atrás de um juiz, de um promotor, enfim, várias outras profissões, ou todas profissões, tem sempre um professor. E eu aqui gostaria de fazer uma homenagem à minha filha também, como fez o vereador Ocimar, que também é professora, gosta muito da função, da arte de ensinar, e que muitas vezes não são reconhecidas. infelizmente. Aí a gente pega uma fala do professor Darcy Ribeiro, porque o PDT no qual eu sou filiado, a educação é uma das bandeiras do Partido Democrático Trabalhista. E essa frase do grande Darcy Ribeiro, o professor Darcy Ribeiro fala que o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos. E que é uma frase que perpetua até hoje. E alguns professores que eu tive o prazer e a honra de ser ensinado por eles, que é a dona Clotilde, dona Diná, da Hebe, professora Brasília, Carlos Morante Pimenta, professor Leandrinho, a Sirene, professor também, agora em termos de faculdade, João Carlos Bianco, Humberto Rocha. Esse eu vou fazer um parênteses e dizer, ninguém gostava dele. eu acho que eu sou meio louco, eu era o único que gostava. Porque muitas vezes os colegas, eles queriam nota e não queriam estudar. Infelizmente, tem isso também. E se eu sei alguma coisa na parte de processo civil, eu agradeço demais esse doutor Humberto Rocha, que é a juiz em Franca. Como pessoa, ele não vale nada, na minha concepção, não é um ser humano, mas como professor, o que me interessava era a parte didática dele, ele foi um dos melhores, se não o melhor que eu tive até hoje. professor doutor Wellington, Carlos Marinheiro, o Henrique Raimundini, também que me deu aula, Benigno, Benigno Geraldes Neto. E também eu quero aqui enaltecer o professor Didi, a professora Lúcia Caran, a professora Cleusa e como todos os demais. E com isso fica aqui o meu grande apreço e carinho a todos vocês, professoras e professores, que com tanta vontade, galhadia, nos passou aquilo de que há de melhor, que é o ensinamento. Que isso, professora Améria, o conhecimento, ninguém tira de nós. Pode tirar tudo. Bens, móveis, imóveis, né? Como tem pessoas que do lado esquerdo da lei pode tirar a liberdade. mas o saber, o conhecimento, ninguém tira. E parabéns para vocês mais uma vez e extensivo a todos esses professores que eu falei aqui. Senhor presidente, eu gostaria também de falar sobre a Comissão de Direitos Humanos da OAB, na qual eu fui nessa nova diretoria empossado como presidente. tenho lá os colegas que tanto me ajudam, que é o doutor Matheus Santa Rosa e o doutor Zé Osório Dias de Moraes, que nós estamos numa luta constante e permanente na defesa do ser humano, que muitas vezes são vítimas da brutalidade, das atrocidades, de muitas autoridades. E aqui eu quero fazer um coro muito forte, praticamente todas as autoridades. tem uma lista enorme, vereador Sabará, de pessoas que nós já ouvimos e de pessoas que estão agendadas na Casa de Advogados, que são vítimas dessas, entre aspas, autoridades. Agressões verbais, físicas, pessoas que tiveram dentes quebrados, braços e pernas quebrados. Muitas vezes a sociedade como um todo não tem conhecimento dessas situações, mas passa tudo por lá também. E nós estamos encaminhando agora na semana que próximo, mais tardar daqui uns dez dias, para as autoridades competentes, que muitas vezes essas pessoas chegam em uma delegacia ou qualquer órgão. Quando tem um advogado que realmente luta pelos direitos dos cidadãos, isso se faz constar e no outro dia em audiência de custódia isso vai ser encaminhado para a corrigidoria, etc. Mas muitas vezes nem nos termos consta. é muito importante. Razão pela qual essa comissão eu reputo que é uma comissão muito importante, como tem outras na OAB. Estou finalizando, senhor presidente, que faz um grande trabalho. E também não poderia deixar de falar do dia doze, o dia das crianças, o dia da nossa padroeira, nossa senhora desaparecida. E com isso, senhor presidente, eu encerro a minha fala para não estropolar o tempo. Muito obrigado.